Bora falar de futebol, bora falar de Botafogo e Palmeiras, abertura das oitavas de final nesse confronto da Copa Libertadores da América acontecendo no Rio de Janeiro e que confronto pesado, né, por tudo que envolve o extra-campo das duas equipes mas eu não vou gastar meu tempo falando sobre isso nesse vídeo todo mundo já sabe o que envolve o extra-campo de Botafogo e Palmeiras e todo mundo quer saber quais armas as equipes levam a campo nesse confronto e eu vou trazer momento, vou trazer peças, vou trazer sistema, como joga a perspectiva do que vem pela frente nesse Botafogo e Palmeiras, combinado? Então fica comigo, antes disso, claro, pra galera que tá chegando mais de 54 mil e 400 pessoas comigo, vamos chegar nos 100 mil logo? Olha só, quem tá chegando agora? Vou me apresentar Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais Seguinte, se inscreve no canal, ó, é bem importante a sua inscrição, tá? Isso ajuda demais o trabalho Além disso, vídeos diariamente às 7 da manhã aqui Então, clica nesse sininho aqui, ó, que tem ativar notificações E aí você já vai receber sempre que o vídeo novo pintar, nem precisa correr atrás do canal Além disso, duas atitudes aqui, ó Clica no like, no joinha, que é de graça e é muito importante pro YouTube entender que o vídeo é bom e espalhar pra mais pessoas Tem um botão do hype aqui embaixo, que é uma ferramenta nova gratuita que também tá sendo testada pelo YouTube E claro que eu vou ficar muito grato se você der o seu hype pra mim Combinado? Ó, seguinte, espero seu comentário aqui ao final do vídeo Debata com a galera, algo a agregar, algo a discordar Enfim, também é muito relevante pro canal Eu consigo ler todos, mas não consigo responder todos Então, mete bronca, maravilha? Ó, vamos pro assunto do vídeo sem mais delongas, tá? Botafogo e Palmeiras, o confronto que já entregou o que prometeu, tá? No Campeonato Brasileiro a gente viu um jogaço Com o Everton e John se destacando demais Quando os dois goleiros se destacam é porque as duas propostas ofensivas das equipes Funcionaram E claro, propostas ofensivas funcionando Significa que o jogo foi bom Porque todo mundo que tava assistindo, torcendo ou não Viu gol, viu quase gol, viu grande defesa Então esse jogo já prometeu aquilo que entregou uma vez Agora é ver se vai prometer aquilo que entrega dentro do mata-mata, né? Veja só O momento das duas equipes, ele é semelhante, né? A gente tá falando de dois times que estão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro E que recentemente tiveram o baque da eliminação da Copa do Brasil O Botafogo caiu pro Bahia e o Palmeiras caiu pro Flamengo Os dois tropeçaram, inclusive, na última rodada Mas o tropeço do Palmeiras é um bom resultado Já o do Botafogo, não Perdeu pro Juventude no Alfredo Jacone Juventude que é uma equipe de meio de tabela O Botafogo poupou alguns atletas E naturalmente perdeu um pouco de força Perdeu por 3x2 a partida Diante de uma equipe que é forte dentro de casa Mas o Botafogo focado naquele confronto Poderia ter vencido o jogo Já o Palmeiras tinha um adversário direto No Maracanã Tinha o Flamengo pra enfrentar E o Palmeiras poupou os jogadores Enquanto o Flamengo veio com força máxima O que aconteceu? O Palmeiras pontuou Um a um Por isso Dá pra dizer Que a equipe do Palmeiras Se saiu mais Digamos assim Tranquilo Se saiu não, né? Saiu mais tranquilo Saiu mais contente Do seu resultado O Botafogo Saiu um pouco mais preocupado Isso em relação aos momentos Das duas equipes, tá? Agora Como vem o Botafogo Dentro de casa? Vamos analisar um pouco de retrospecto Pra olhar Esse jogo Com uma visão mais macro Porque é bem interessante Ver o que as equipes Estão sentindo Ao jogar nos cenários Em que vão jogar O Botafogo em casa Inclusive É uma força É uma potência Porém Nos últimos dois encontros Com o torcedor Não saiu feliz Empatou com o Bahia Pelo placar de um a um Não levou vantagem Pro jogo de decisão Na Arena Fontenova Acabou caindo na Copa do Brasil E além disso Perdeu pro Cruzeiro Por 3 a 0 Como mandante Quer dizer A gente tá falando De uma equipe Que Por mais forte que seja E é mesmo Porque em 24 jogos Na temporada Só perdeu 4 em casa No ano Perdeu pro Cruzeiro agora No fim de julho Como eu citei E veja só A distância Para as outras derrotas O Bahia em maio Pro Barranquilha em abril E pro Vasco em fevereiro Então é uma equipe Que claro É muito forte Dentro de casa Olhando pro macro Mas vem num momento Ali de oscilação E o Palmeiras Como visitante Pode aproveitar Essa oscilação Pra tentar sair Dessa crise Como visitante Porque É muito claro Que o Palmeiras Entrou numa dificuldade Gigantesca de jogar Longe do Allianz Parque A gente tá falando De uma sequência De 7 jogos Sem vencer Fora do Allianz Parque Longe do seu torcedor Perdeu só 5 jogos Fora de casa Em 2023 2024 Menor dizendo Em 23 jogos Mas 4 dessas 5 derrotas Aconteceram Recentemente Nessa sequência De 7 jogos Sem vencer Perdeu Para o Fortaleza Perdeu Para o Flamengo Perdeu para o Fluminense Perdeu para o Botafogo Quer dizer É uma sequência Naturalmente Pesada Que ainda tem 3 empates Grêmio Internacional E Flamengo E o Palmeiras Vai tentar se aproveitar Desse momento De oscilação Do Botafogo Dentro de casa Para quem sabe Acabar com essa sequência De resultados ruins O detalhe é que Por estarmos falando De copa e decisão No Allianz Parque Não finalizar Não finalizar com a sequência Mas não aumentar O número de derrotas Está de bom tamanho Para o Palmeiras Se conseguir um empate Lá No Newton Santos No Engenhão No Engenhão Fatalmente Vai ser um bom resultado Para poder decidir em casa Dependendo apenas De uma vitória E um empate No máximo Para os pênaltis Teria que perder Dentro de casa Para o Botafogo Para perder a vaga No tempo normal E aí a gente vai falar Um pouquinho sobre Os times O Botafogo Por exemplo Olhando para aquele confronto Lá Do Campeonato Brasileiro Perdeu o Júnior Santos Perdeu o Eduardo Já não tinha Para aquela partida Inclusive Mas ganhou o Thiago Almada É bom destacar Que é um jogador Que vem entrando E vem funcionando É inegável A qualidade técnica Do Almada Time do Botafogo Que tem algumas peças Já alinhadas Algo que na época Ainda havia um certo revezamento Por exemplo Nas laterais Nas laterais O Damien Soares Inclusive pediu para sair E o Matheus Ponte Assumiu de vez A titularidade Pelo lado direito No lado esquerdo O Cuiabano é o cara Realmente um lateral zaço Está jogando muita bola O Marçal tem prestígio Tem qualidade Mas o Cuiabano É o cara E tem sido de fato O lateral esquerdo Na zaga Alexandre Barbosa e Bastos Não tem segredo Uma zaga que É forte no jogo aéreo defensivo Bastos tem um potencial Para o jogo aéreo ofensivo Mas não tem utilizado Nos últimos tempos Dupla de volantes A gente comentou No último vídeo De Palmeiras e Botafogo Lá no campeonato brasileiro Que o Marlon Freitas Era o cara E aí se revezava Tietê Gregory Danilo Barbosa No fim o Gregory Se fixou Tem sido mesmo A dupla Junto com o Marlon Freitas Entre os meia atacantes Aí vem a questão Envolvendo as novidades A questão de lesões A questão de voltas O Luiz Henrique Embalou de vez É o ponta canhoto De direita ali Que realmente Vai para dentro É agudo Se precisar cair Para fora também Ele vai Enquanto o Savarino Já é um ponta Menos agudo Um ponta mais Até de construção Que muitas vezes Cai muito mais Para dentro Junto com o meia Para dar espaço Para o Cuiabano Que sobe demais Tanto para cabecear Quanto para criar Construir Cruzar Cuiabano tem essa Digamos assim Valença E o Mateu Ponte Fica um pouco mais equado Nesse sentido Portanto Essa é a dinâmica Desse time Que deve ter o Thiago Almada Mais centralizado A dúvida na frente Já que o Igor Jesus É um atacante Que também chegou Nessa janela Tem muita vontade Tem muita raça É um cara que se entrega muito É um cara que tem características Até parecidas com o Rony Em relação ao sem bola Está sempre infernizando Quem está com a bola Ali na frente Já colocou bola na rede Mas o Tiquinho Está voltando E o Tiquinho Inclusive foi o cara Que fez o gol Da vitória do Botafogo No Campeonato Brasileiro Contra o Palmeiras E aí O Tiquinho Muito provavelmente Deve assumir essa posição Com o Almada Como eu disse ali por dentro O Savarino mais para a esquerda Mas também caindo para dentro Com o Cuiabano com bola Subindo Essa deve ser a postura Do Botafogo Diante do Palmeiras Claro, de maneira bastante agressiva Porque vai precisar do resultado Porém o Botafogo é uma equipe Que não necessariamente Se sente mal sem a bola Então em alguns momentos Se perceber Que o cenário É ruim Que o cenário É de marcar muito alto Está dando muito espaço E precisar voltar um pouco A sua marcação Para travar os espaços Que o Palmeiras vai buscar Nas costas É um time que tem transição Também muito bem trabalhada Pelo Arturo Jorge Então é um time bem perigoso E bem completo Já o Palmeiras Falando em estar completo Tem peças Novas à disposição Em relação a lesionados E assim como a volta do Tiquinho É uma volta importantíssima Para o Botafogo Que dirá Das voltas de Felipe Anderson E Estevam Principalmente o Estevam Que foi quem Digamos assim Quando saiu Deu uma desregulada Na equipe do Palmeiras Foi quem realmente Quando deixa o time O Abel passa a olhar Para o sistema E mexer nas peças Tirar o Felipe Anderson De lugar Começar a tentar entender Se vai colocar Três volantes Três zagueiros Enfim Momento de reinvenção Do técnico Abel Ferreira E o Palmeiras Acabou crescendo Na formação Com três zagueiros Puros mesmo De origem Tanto Murilo Quanto Gustavo Gomes E o Vitor Reis Que veio da base E dominou a posição Sendo assim Ele deve manter Esses três zagueiros Dado o bom funcionamento Da equipe Com esse sistema E aí Ele vinha jogando Um 3-5-2 Basicamente Dois caras Mais à frente Só que com a volta De Felipe Anderson E o Estevam A perspectiva De ele se utilizar De um 3-4-3 Tá Porque o Estevam É um cara que Na direita Faz muita diferença Jogando aberto Jogando como ponta mesmo Porque tanto a canhota Quanto a perna direita Ele sabe usar Muito bem Corta pra linha de fundo Corta pra dentro Pra bater cruzado Tem cada golaço dele assim Então É muito difícil Deslocar o Estevam Dessa função E aí Com o Mike ainda fora O Zé Rafael Que é uma dúvida O provável Palmeiras Deve ter A trinca de zaga Com o Vitor Reis Gustavo Gomes E Murilo E aí deve ter o Giai Pelo lado direito Mantido Que tem funcionado E tem dado profundidade Quando necessário Do lado esquerdo O Caio Paulista Deve ser o titular Que tá engrenando Na temporada Em agosto A coisa começou a andar Em termos de futebol Pra ele No meio Tem a novidade do Abel Que tem funcionado também O Aníbal Moreno Que é o 5 Com o Rafael Veiga Podendo ser Um segundo volante Por ali Fazendo um 8 Barra 10 Digamos assim Em termos de posição E aí ele pode Colocar à frente Com esses dois Jogadores aí Ele tem então A trinca de zagueiros Os Alas Tanto o Giai Quanto o Caio Paulista Veiga e Aníbal Centralizados E ele pode ter O Estevam aberto Pela direita O Felipe Anderson Aberto pela esquerda Onde ele não rendeu tanto É bem verdade Não tem sido A melhor posição dele Mais à frente O Rony Pra dar profundidade Ou o Flaco Pra dar altura Vai depender muito Do que o Abel Vai querer na saída de jogo Mas esse é o provável Palmeiras Que teria muita dobra De lateral Se eu falei um pouquinho Da movimentação O Savarino pra dentro O Cuiabano passando Mateu Ponto segurando Um pouquinho mais Luiz Henrique dando profundidade Justamente pra soltá-lo No Palmeiras Pra jogar na direita Tem cultura tática Pra jogar na esquerda Tem habilidade E é destro Então deve fazer Exatamente o mesmo movimento Corta pra dentro Pra ultrapassagem Do Caio Paulista Na necessidade De uma jogada Pelo lado esquerdo Do campo E aí o Rafael Veiga Deve fazer o apoio Flutuando ali Pelos dois lados Essa é a perspectiva E defendendo Claro Num 5-4-1 Soltando o Rony O Flaco ali Pra fazer a sombra Tanto Felipe Quanto Estevam Voltando Pra fazer os lados Do campo Veiga e Aníbal Fechando o corredor central E os 5 mais atrás Num 5-4-1 Essa é a perspectiva Desse Palmeiras Diante do Botafogo Pra tentar Quem sabe Voltar Com um empate Pelo menos Que já seria Excelente resultado Pro Palmeiras E o Botafogo Vai tentar conquistar Uma vitória Pra chegar ao Allianz Parque E obrigar o Palmeiras A se sentir desconfortável Por estar atrás No placar agregado Claro que eu quero A sua perspectiva E a sua opinião Sobre esse jogo O que espera da partida O que espera Do resultado Quem vai vencer Palpite Dinâmica de escalação Fica super à vontade Pra comentar Aqui embaixo Tô esperando o seu comentário Além disso Clica no botão De inscrição aqui Se inscreve Se você ainda não se inscreveu Não perde tempo Se inscreve Dá essa moral pro trabalho Ativa a notificação No sininho Clica no like Clica no hype Espalha o vídeo Pra todo mundo Como eu disse Deixa o seu comentário Bora falar de futebol Tchau 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 Tchau